Boa tarde. Para comemorar o aniversário de 41 anos da Tribuna de Minas, a edição desse domingo traz um caderno especial sobre a inserção da tecnologia no nosso cotidiano. Você fica sabendo um pouco mais sobre como a Tribuna, o jornal impresso mais tradicional da Zona da Mata, está se reinventando e buscando as tendências de comunicação nos canais digitais. O jornal chega aos seus 41 anos em plena era da inteligência artificial e da chamada Quarta Revolução Industrial. Em Juiz de Fora, empresas de diversos setores, tanto no público quanto no privado, já utilizam essas tecnologias para melhorar o seu desempenho. A Tribuna também aborda o cenário dos e-esportes aqui na cidade. Se no Brasil os esportes eletrônicos não param de crescer, os jogadores locais ainda sofrem com falta de estrutura, de apoio e de poucos campeonatos. Para conferir todas as matérias do nosso caderno especial, além das principais notícias da cidade, é só entrar no site da Tribuna de Minas ou garantir a edição impressa disponível nas bancas já amanhã.